É o hit da tropa, bebê Batendo forte nos paredões Quando vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora minha mente passa o porra De repente imagina tudo dentro Tu tem toda loucura, tu deve ser a cura Que não vale o sofrimento Tu nem tem feis cura, nem deve ser a cura Mas ninguém é poro mesmo Pinto viagem de avião Mal princesa, mal pressão Salva pro vago do malvadão Oh, oh, oh É o joga, beijo, faz caramba 4 de 4, que tesão Vai colocar o meu coração Oh, oh, oh Quando viagem no tempo Quando com o meu celular Tava com o papinho do centro Deve ter te ligar, me conectar Não sei mais com a mentira que eu invento Até pouco cheio em casa Se a gente tiver fia Tu deixa pro esquema GTC10 Tu tem que ser qualidade Viajei com ela formando um balão Sempre em outra dimensão Coisa linda não machuca o meu coração Oh, oh, oh Cara do crime, seu malvadão Vapo, vapo na direção Vapo, vapo com silicone Oh, oh, oh E se ela passar Tem câmera lenta Até vagabundo se orienta Rosa do calçadão Aí todo o povo comenta O tempero dela tem pimenta É mais um hit, bebê Arrasta pro lado Porque pra cima tá lotado Mais um hit Quando vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora minha mente passa um porra De repente imagina tudo dentro Tu tem toda loucura Tu deve ser a pura Porque não vale o sofrimento Tu nem tem pescura Nem deve ser a pura Mas ninguém é poro mesmo Vem tu viagem de avião Mal princesa, mal pensão Salva pro vaco do malvadão Oh, oh, oh Ela joga beijo Faz carão De 4 de 4 Em prisão Vai colocar o meu coração Oh, oh, oh Quando viajei no tempo Tô louco com meu celular Tava com um pouquinho do centro Devei te ligar Me conectar Não sei mais com a mentira Põe o tempo Daqui a pouco chego em casa Se a gente ainda tiver fria Tu deixa pra esquenta Eu vou passar na tua casa Cada vez na tia Tu vindo a 5% Viajei com ela Formando um balão Sempre em outra dimensão Coisa linda Não machuca o meu coração Oh, oh, oh Cara do crime Seu malvadão Vapo, vapo Na direção Vulpo, vulpo No civicão Oh, oh, oh E se ela passar Tem câmera lenta Até vagabundo Se orienta Usa do calçadão Aí tudo o povo comenta O tempero dela tem pimenta É mais um hit, bebê Arrasta pro lado Porque pra cima tá lotado Fazer uma hit